Eu tenho um colega lá de trabalho que ele é casado, muito bem casado, é pai de família, é hétero e tal, mas quando ele bebe ele gosta de, como é que eu posso dizer, ele tem uns trejeitos meio estranhos. A gente está bebendo aqui todo, da terceira, quarta cerveja, ele já vem com a mãozinha por debaixo da mesa, ó, mensalizar o outro. No dia desse a gente estava tomando um ali, que é pouca mão em cima da minha perna, eu falei, ei, 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 não vou falar o nome, você sabe, eu estou falando, não precisa nem dizer, né? Qual é isso aqui, meu irmão? Não, 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 é um mosquito, que estava na sua perna, eu fui matar. Para aí, meu irmão, mas ele não queima, sim, só quando bebe, claro, quando bebe aí ele fica meio, mas ele é hétero, já bem claro que ele é homem e tal, casado, como falei, bem casado, só quando bebe. Ultimamente ele está bebendo quase todo dia, mas ele está melhorando, já foi o médico, o médico já, mas ele está melhorando, gente. Pessoal aí, não tenha medo de sair com ele e tal, quando chegar na terceira cerveja, vai embora, porque depois da terceira ele já começa a viadar, ele começa a soltar. Preciso que vocês me ajudem, compartilhem esse vídeo, vai mandar para a galera, o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo da resenha, o grupo da sacanagem, manda para tudo que é grupo. Se manda se inscrever no canal, que vamos ver que a gente chega aí, antes de São João, gente, a gente atingir mil inscritos, pô, estou pedindo, não estou pedindo muito. Fideliza aí, compartilha o vídeo, beleza? Tamo junto. Se chegar mil inscritos, antes de São João, eu vou sortear um brinde especial, não sei ainda o que vai ser, eu vou pensar, mas eu vou sortear um brinde massa lá no Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, vai lá, arroba silo.bis, mas por hoje é só e até semana que vem.